Três e vira, 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 três e É pra todo mundo. Transipirá, 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 sai sobre o caixão. Oh, 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 e uma garrafa de rum. Seu briga bebida, seu briga bebida, seu briga bebida, saiu confusão. Seu briga bebida, saiu confusão. Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum. É pra todo mundo. É pra todo mundo. Transipirá, 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 sai sobre o caixão. Transipirá, 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 sai sobre o caixão. Oh, 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 e uma garrafa de rum. Seu briga bebida, seu briga bebida, seu briga bebida, seu briga bebida, saiu confusão. Oh, 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 e não sobrou, e não sobrou nenhum. Três em pirar, três em pirar, três em pirar, mas sobre o caixão E uma garrafa de rum Teu briga, bebida, deu briga, bebida, deu briga, deu briga, deu briga, bebida Sai o confusão E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum É pra todo mundo beber Funk Antigo Original, a melhor página de funk de Recife É até pra todo mundo ver Transpirar, 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 sai sobre o caixão Oh, 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 e uma garrafa de rum Seu briga-bequisa, saiu confusão Seu briga-bequisa, seu briga-bequisa, seu briga-bequisa, saiu confusão Oh, 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 irão sobrou, irão sobrou, irão sobrou E uma garrafa de rum Não brinca a bebida, não brinca a bebida, não brinca a bebida, saiu confusão E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum Funk Antigo Original, a melhor página de funk de Recife